Bom, Ferenha, a gente já vai chegar nessa parte professional, vamos contar mais um pouquinho da sua história, porque mais do que a gente aprender com você, aqui é mais ou menos uma homenagem, a primeira vez que o cara vem aqui, você virá mais vezes pra gente debater temas específicos, mas a primeira é uma homenagem, e aí você falou que num determinado momento seus pais se separaram, e aí o seu pai ficou meio mal e tal, e aí você já tava meio enveredando pra um outro caminho. Gente, o primeiro despejo dos cinco, cinco vezes despejados, e aí minha mãe sumiu, e a gente, cara, foi... Eu morava num apartamento, acho, uns 200 metros quadrados, mais ou menos, bom apartamento. Depois nós saímos daquele apartamento, tá vendo essa sala que nós estamos aqui? Isso era você, seu pai? Meu irmão e minha mãe, e sete gatos. Não tinha separado ainda? Não. E aí nós fomos despejados daquele apartamento, e nós fomos morar num apartamento do tamanho dessa sala, do tamanho da sala que você está vendo aqui. Eram sete gatos, toda a mobília que possível, roupa de um apartamento de 200 metros quadrados, num lugar, um conjugado desse tamanho. E os gatos ali, a gente tirou as pressas, era um taco, eu dormia no chão, e as pulgas ficavam se multiplicando no taco. E, velho, te mordendo. E eu nem aí, cara, eu saía da escola, eu ia vadiar na rua. Não tem muito clima pra ficar em casa? Não tem clima, cara. E aí eu ia vadiar, eu saía da escola, a escola era em Botafogo, no Rio de Janeiro, eu ficava andando a tarde inteira, ia na casa de um, na casa de uma menininha, chegava à noite em casa, tava curtindo pra caraca. E aí veio o próximo despejo. Eu tava nesse apartamentinho, conjugado, de repente, arromba a porta, oficial de justiça. Lembra daquela música do Charlie Brown? Confisco, confisco, esse é o meu trabalho, eu confisco. Mano, ouve aí. Parece a cena daquele momento. Eles arrombaram a porta, aí eu desmaiei. Aí eu disse, não, não, que a gente vai dar um pouquinho mais de tempo pra você tirar. Mas é o seguinte, despejo, você tem que tirar tudo na hora, é mesmo. Mas com oficial de justiça? Com oficial de justiça, polícia, tira tudo na hora e sai. Aí nós saímos de lá, fomos pra outro lugar, depois fomos pra outro lugar, depois nós fomos pra outro lugar, depois eu fui pra rua. Papai morreu. E antes de ele morrer, quem cuidou dele foi a ex-mulher dele. E ela não batia muito bem com a gente, porque a gente vivia um... Nem é culpa, porque a gente vivia uma... Um mundo louco, né? Garotos todos... Era um mau elemento. Só queria saber de festa, curtição, bebedeira, enfim. E aí eu briguei com meu pai. Aí meu pai é levado pro hospital. Câncer, na tireoide. Quando eu chego no hospital, brigado com ele, eu vejo um cara... Meu pai parecia o Roberto Carlos, com o olho verde. As mulheres cantavam meu pai na minha frente. Meu pai era um cara, assim, bom de lábia. E eu vejo ele sentado... Aí eu... Socorro, socorro, meu pai tá morrendo, não sei o quê. Aí a médica... Não, não. Ele tá assim. E outra coisa, ele vai morrer. Porra, velho. Pô, é doido, hein? Doidíssimo. Aí foi. Você tinha quantos anos aí? Eu tinha... Eu tava fazendo 18. Nós ficamos três anos sendo despejados. E aí... Meu pai morre. Eu tava num apartamento em Copacabana. E aí eu vi... Ué? Não tem comida. Meu pai morreu. Como é que faz? A gente não tinha parente. E agora? Quando eu vi, eu tava dormindo na casa de um amigo, na casa do outro, só que esquece que a mãe não gosta do cara, que gosta de bebida. Então eu era expulso da casa dos meus amigos. Quando eu vi, eu tava andando nos ônibus cariocas, dormindo no ônibus, rodando, cara. Circular? Circular. Eu ficava rodando. Só que aí é o seguinte, eu tinha que pegar o ônibus, que me aceitava, porque eu não tinha dinheiro pra pagar. Mas, cara, velho... Mano, você não tem noção como é entrar num ônibus sem dinheiro. Cara, se você quer que o teu filho tenha maturidade, faz uma experiência. Fala assim, deixa ele na rua sem dinheiro, fala assim, se vira. Cara, eu tinha um rostinho, cabelinho McDonald's, que era dividido assim, cabelinho grande, aquela cara de surfistinha. Cara, tu não tinha dinheiro pra comer, velho. E ter que sair pra se locomover, pra saber onde você vai dormir sem dinheiro. Então, a única coisa que eu queria era o seguinte, era pegar o ônibus que fosse dar a volta mais longa no Rio, que dava mais tempo de eu dormir, antes de ser colocado pra fora. Porque tinha motorista que deixava você dormir no ônibus, tinha motorista que você botava você pra fora, você ficava vagando na rua até conseguir pegar o teu ônibus. Cara, era... Você chegou a parar em que lugar, assim, mais ermo possível? Ah, cara, eu fui pra Madureira, Quentino, fui pra várias saídas de baile funk, aí entrava, era a época do funk do Rio de Janeiro, entrava as galeras no ônibus. Cara, eu fui criado com rock and roll pelos meus amigos, a gente ouvia rock, ouvia música que a galera... Meus amigos iam pra Nova York, fera, pra Europa, folhear CD. Essa era a vibe, e trazia o artista, a onda deles era trazer artista. Iam ouvindo funk, pagode no ônibus, era... E assim, era eclético, né? Aí você pergunta, o que você gosta hoje, fera? Eu gosto de tudo. Porque eu vivi tudo. E aí, eu naqueles ônibus andando, aí teve um dia que eu parei na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, sentei numa calçada, olhei pro meu bolso, não tinha dinheiro, tava morrendo de fome, eu falei, cara, eu não aguento mais. Mas não era assim, não. Eu saí, dei um berro, eu não aguento mais. E nessa altura do campeonato, cara, um pouquinho antes aqui que a gente pulou uma parte, eu fui expulso, né, do colégio. Ah, é, antes dos 18, é. E o meu pai, já meio mal, eu falei, pai, e agora? Eu vou pra onde? Se vira, dá teu jeito. Pô, cara, garoto criado, em Copacabana. Santo Inácio. Santo Inácio. Com 14 pra 15 anos, eu conversava a bolar com meu pai o carro que eu queria ter. Ah, pai, eu quero ter um Mitsubishi. Eclipse. Velho, e aí, aquele garoto ali, aquele garoto tá na rua. Tá na rua ali. Então, aí eu falei, cara, eu tenho que estudar numa escola, né? Essa que você tava, essa parte da rua, você tinha uns 19 já. Não, 17 ou 18. 17 ou 18. E na parte que eu fui expulso da escola, eu tinha 15 pra 16. 16 anos. Aí eu fui pro Pedro II. Que é um baita colégio. Baita colégio público no Rio de Janeiro. E aí eu passei, é... Passei de novo em sétimo lugar. Era sétimo, mais ou menos, da turma. E passei em sétimo lugar do Pedro II. Porque tinha um vestibulinho, né? É, e era difícil, velho. Eu estudei uma semana. Aí eu falei, pai, aí, o cara não é tão ruim assim, não, fera. E aí eu fui estudar à noite. Só que quando ele morreu, cara, eu tinha que trabalhar. Eu tive que ir abandonar. Aí eu abandonei a escola. Não rolou mais. E aí ele morre. Eu falei, e agora? Como é que faz? Peguei um caderninho que ele tinha, que ele tinha uns clientezinhos dele. Eu ligava pros caras, milionários. Ó, meu pai morreu. Não tenho o que fazer. Preciso ganhar dinheiro. Aí comecei a vender importado, bebida. Cara, comecei a faturar uma grana, né? E aí eu começava a ganhar dinheiro, dinheiro, dinheiro. Aí comecei a me dar um jeitozinho. Aí veio, é... Tivemos um baque, porque os supermercados começaram a vender uísque. A gente vendia bebida pra restaurante e milionários, né? E aí começou a rolar no Paz Mendonça. Sim. Nos mercados tinham bebida. E aí faliu o negócio. E aí um amigo meu, quando eu falei, não aguento mais. Cara, eu olhei pro céu. Cara, eu não sei se você tá desesperado. Eu tô vendo tanta gente com problema financeiro. Não sei se você tem visto isso. E eu sentei numa calçada e falei, não aguento mais. Mas gritando com Deus. Eu não aguento mais. E na Bíblia diz que Deus não dá nada a ninguém que você não possa suportar. Deus dá o frio conforme o cobertor. Isso. Como diria a dona Irã Barbosa. Muito bom. E naquele dia ele me ajudou. Um pouquinho depois me ligou um amigo meu. Olha agora. Fera, meu pai viu tua situação. Ele arrumou um emprego pra você numa agência de carro. Você quer? Eu falei, pô, velho. Em terra de céu, quem tem o olho é ele, amigo. Bora. Fui trabalhar com uma agência de carro importado em Botafogo. Alto nível, hein, Fera? Ó, velho. Articar era o nome. E no mesmo período eu conheci a minha primeira esposa. E assim, eu não tinha casa. Lembra? Eu não tinha casa. Fui morar onde? Comecei a namorar. Ela me chamou pra morar com ela. Eu, ela e mãe dela. É mesmo? 19 anos. Casei. Fui morar junto, casei. Namorido. E arrumei um emprego. Fera aí, eu comecei a me destacar muito com o carro. Aí eu vou contar uma história rápida, um cross aqui. Aí aprendi a vender carro. E aí chegou um maluco, cara. Póia. Tu não quer trabalhar com rastreador, não? Falei, rastreador? Não tinha ninguém vendendo rastreador. Aí ele falou assim, vamos vender, vamos ganhar dinheiro. Aí eu comecei, cara, eu sempre fui bom assim de fazer negócio. Pra que interessa rastreador? Ué, pro cliente é bom. Mas se o carro for roubado, quem é o principal? O principal problema vai pra quem? Pra seguradora. Falei, mano, tem que vender rastreador pra seguradora. É o futuro. Isso não existia, esse game, tá? Não tinha nem GPS. É. Nós fomos numa seguradora chamada Conap. Batemos a porta, eu e o meu só, eu não tinha largado o meu emprego, não, mas era um business da parte. E aí, papo vai, papo vem, o diretor da Conap, naquela época, tá bom, legal, cara, muito bacana, a gente vai querer uns 50 mil. Aí o meu sócio, né, o meu, o meu, o meu, eu não tenho dinheiro. Babou o negócio ali. Engraçado que a empresa que pegou é uma empresa que é minha fornecedora, hoje é um negócio que eu tenho. Então ali não rolou. Mas você já viu que o dinheiro tava na rua, né? Tava na rua, é. Aquilo me deu uma aguçada, um trimelique. E aí eu saí da Artcar, cara, eu tinha pedido demissão porque o negócio já tava começando a bombar do rastreador e aí eu fui trabalhar na Volkswagen. Mas agência também da Concessionária? A agência da Concessionária no grupo que eu faço propaganda hoje, no Grupo AB. Ah, que legal. E, cara, eu pedi esse emprego pra um amigo do meu pai, doutor Paulo Simões, na época, e ali eu comecei, cara, vendia Santana, vendia Gol Bolinha, Gol Mil, né? Sim, sim, sim. Cara, era muito legal, velho. E a gente ali, foi muito bacana. Eu, dentro da Concessionária, assisti no 11 de setembro, era 2001. Já era o Gol G3, né? Gol Geração 3, lançamento, lindo. Gol Geração 3 esporte, lembra? Não, tinha o... 1.016 válvulas turbo. Pô! Mano, que nave, velho. Lembra daquilo? Nave, nave. Pô, quanta gente que curtiu aquilo, cara. Aí, cara, eu tava trabalhando na Volkswagen, e isso, eu sendo o melhor vendedor. Eu comecei a ser o melhor vendedor em tudo. E aí, chegou um cara pra mim, poia, o cara todo descompromissado, assim, com o balanço. Aí, tu vende táxi? Ninguém queria atender taxista. Não sei qual era o problema, mas eu adorava. Essa história é boa. Cara, taxista é cliente, pô. Se eu vender mais táxi, eu ganho mais dinheiro. Ah, o taxista é esse porquinho. Falei, cara, eu gosto. Vem em mim. Vem no titio. E esse cara, ele se especializou em vender carro pra taxista. Falei, pô, vem conhecer minha empresa. Cara, fui conhecer a empresa. Lá, em Cascadura, no Rio de Janeiro. Vai de lá, já? Não, não, um pouquinho mais pra lá. Ipem, a pedra suburbana, da abolição. Sim, sim, sim. Aí cheguei no escritório do cara todo feio com umas divisórias de escritório daquelas velhas. Gavetão. Não, velha. Imagina divisórias de escritório que foi jogada fora, ele fez um barracãozinho, de repente entra um cara, vocês veem em Santana Zero aí? Aí eu já sabia, vendo. Quanto é? É tanto, papapá, papapá, tá bom, vou querer. Fez o cheque, eu. Na hora? É fácil assim. Tirar pedido, fera. Eu falei, vou trabalhar aqui, velho. Cara, nós abrimos uma agência de vender táxi zero quilômetro, era um negócio assim, totalmente diferente. A gente vendia táxi, instalava o bigorrilho, que é onde fica aquele táxi, a gente pintava, colocava kit gás, botava banco de couro, táxi címico. As calhas, não pode faltar calha. Calha de chuva, meu, pô, lógico. E aí nós falamos assim, aonde roda a maioria dos táxis do Rio de Janeiro? Ué, zona sul e centro da cidade, pelo menos no Rio de Janeiro era assim. E aonde tem um posto de gás, porque o taxista no Rio de Janeiro usava gás, o único posto de gás do maior centro de táxi era no aeroporto Santos Dumont. Falei, ué, vamos medir quantos táxis vão lá? Cinco mil táxis por dia. Cinco mil? Cinco mil táxis por dia. Mano. Aonde que a gente abriu a loja? Lá, óbvio. Na fila do gás. Mano. Compre seu Santana aqui? Mas calma. Lembra que eu falei que eu conheci uma menina e a gente foi morar junto? Sim. Então, quando eu saí da Volkswagen, era meu aniversário, oito de agosto, tá chegando, e eu falei assim, cara, a gente já tá assim, né, morando junto, vamos casar? Ah, beleza. Quem casa, quer casa. Eu falei, pô, mole, vão alugar apartamentinho, né, vou sair aqui da tua mãe. Não, 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 não. É comprado. Eu falei, menina, eu tô desempregado. Agosto. Tô desempregado, meu aniversário, dá teu jeito. Falei, tá bom. Não, mas peraí, peraí, essa história é depois do Santana. Não, não. Conta o sucesso da Volkswagen. Saí da Volkswagen. Mas por que saiu? Porque eu gostei do negócio da loja do cara. A loja do cara, o cara me deu o cheque, lembra? Lembro. Mas você não foi vender... Táxi. Zero quilômetro. Mas ali, não tava oficializado a nossa relação. Entendi, entendi. Eu saí de um lugar, ia trabalhar no outro. Tá. Véio, eu falei, tá bom, tá aí. Aí eu fui pesquisar esse negócio do táxi, porque eu precisava ganhar dinheiro pra casar. Véio, nós montamos a loja. Aqui, onde você tá, é o local do bico de abastecer. A loja era na entrada do bico, então a gente abordava. As mesas de vendedores eram na fila. E quando o cara saia do carro pra abastecer, pra abastecer com gás, você tem que sair. A gente atendia ele. Pô, véio, pensa num dinheiro. Mas era... Assim. Cara, a gente começou a vender uns 80 carros mesmo. Nossa. Era um trailer, que era uma área da Marinha, a gente não podia construir. E os carros consignados da Volkswagen, da Chevrolet, da Viamar, que você... Eu comprava muito da Viamar. É, mas Chevrolet é fortíssimo. Fortíssimo. E, cara, nós ganhamos muito dinheiro. Eu casei. Então, era agosto, eu não tinha dinheiro, desempregado, tava começando a trabalhar com ele. Eu casei em maio, com apartamento próprio, mobiliado, decorado, e casamento na igreja. Cara... Foi um baita salto. Um baita salto. E aí, eu lembrei que eu casei, eu precisava ganhar... Eu olhava pro céu, eu falava, Deus, obrigado, sempre fui grato a Deus. Eu falei, Deus, me ajuda, que eu preciso casar. Né? Tô fazendo a coisa certa, ter que casar. E eu precisava ganhar 22 mil e 80 reais pra pagar o móvel. Eu ganhava 22 mil e 80 reais. Pegava as contas da casa e tudo que tava devendo. Nem mais, nem... Cara, era um mover. Desde aquela história que eu fui tido como infecção generalizada, que eu comecei a falar com Deus, eu me batizei na igreja da minha mãe na época. Cara, foi rolando, cuidando, 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 até chegar nesse momento aí. E aí, nós arrebentamos. E aí, eu trabalhei vários funcionários. depois, a gente brigou com o sócio. E um dia, lembra que eu falei quando eu gosto de uma coisa, eu gosto? Eu vou. Veio multimídia. Então, essa história a gente não conseguiu completar lá na China. Eu queria que você me contasse sobre isso. Cara, aí eu já tava trabalhando na Toyota, no grupo Rodobens, que eu amo. Amo a Rodobens. Aliás, muita gente, eu conheci dois vendedores já, nessas andanças minhas, pelas concessionárias de varejo que trabalharam com você na Toyota e falaram que você era um avião. Cara, a gente arrebentava, a gente arrebentava. Consórcio, cara, eu fui vendedor de consórcio na Toyota, porque a gente vendia carro e consórcio. Há 23 anos atrás, eu vendia um milhão e meio numa noite. Um milhão e meio reais de consórcio, pô, um milhão e meio é muito dinheiro, né? Há 20 anos atrás. Até hoje é muito dinheiro. E, cara, ali me chega um cara da 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 do grupo Rodobens de acessórios com uma multimídia, velho. Cara, eu olhei praquele troço. Lembra quando lançou aquilo? 2001, né? Não, aí já era 2005. 5, então faz... 2005, 2006, mais ou menos. Faz 19 anos. Corolla Brad Pitt, ele tava acabando. Tem aquelas telas da H-Booster, lembra? Meu, cara, eu falei, eu quero trabalhar com isso. Me deu um negócio. Eu fui pra casa, comecei a pesquisar. China. Blackberry, lembra? Lembra. Até com cãibra aqui no dedo, tanto digitar. E aí eu comecei a comprar da China. Cara, eu morava num prédio, numa coberturazinha lá na Tijuca. Eu subia e descia, cara, umas 40 vezes tentando programar no meu carro, desmontando meu Corolla todinho. Plá, plá, plá. véio, e eu consegui configurar aquilo. E aí eu comecei a trabalhar com aquilo. Eu era vendedor com uma empresa de acessórios que prestava serviço pra própria concessionária, pra várias concessionárias. Como vendedor, eu tinha uma empresa. E ficou insustentável a situação e eu abri a Star Motors, né? Aí nasceu a Star Motors, viu? A gigantesca, que foi ultrapassada pelo criador. Que é a minha loja de acessórios. Cara, foi muito legal. E isso tudo de um cara sem rumo, um cara que não desenhou. No início desse podcast eu falei de você ter um plano de voo. Eu acho que Deus não sabe onde você quer chegar. Né? Hoje eu tenho um plano de voo. Hoje eu sei onde eu quero chegar. Talvez você esteja assistindo a gente... Eu vou fazer uma pergunta pra você que está assistindo a gente. Você já desenhou aonde você quer estar? Você sabe onde você quer estar? Mas não é assim, ah, eu quero ser rico. Não, isso é muito aberto. Não dá. Não, eu quero vender essa camisa, eu quero vender o pneu lá da... Como é que é o nome? Pneu Store. Pneu Store. Eu quero vender o pneu deles de alta performance pra todos os carros de alta performance do Brasil. Isso é um plano de voo. Isso aqui é um plano de voo. Você já fez o teu plano de voo? O único plano de voo que o papai do céu sabia que eu gostava de carro. E eu estou aqui. falando de carro, eu estou aqui. Uma coisa muito legal que a influência trouxe, Jana. A gente saiu muito lá fora, né? E assim, existe uma coisa chamada respeito. Eu falo muito de Deus na minha rede social, falo muito do que ele fez na minha vida, que ele fez muita coisa. Eu estou aqui vivo, estou aqui com o João por causa dele. e Deus me deu uma fama hoje mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais que aonde a gente vai tem alguém que conhece. Então, você não pode envergonhar. Por mais que a gente brinque, a gente está ali fazendo, mas errado não está. Porque se você tiver errado, amigo, e às vezes dá vontade de errar, dá vontade de errar, mas se você não tirasse da tua cabeça, tudo o que você construiu sai fácil. Tudo o que eu tenho hoje é um castelo de areia. Está aqui, mas pode estar aqui embaixo rápido, mas muito rápido. E eu sinto que depende das minhas atitudes, sabe? E é muito difícil. Não sei se para você que está assistindo a gente se manter no eixo é um exercício diário.